Você que não sabe, a garganta profunda é simplesmente colocar o pênis inteiro na sua boca, na garganta, bater lá no fundo, sabe que... Uma coisa básica... Não, minha filha, não é básico, não é fácil, é difícil, você vai enguiar, vai ter ânsia de vômito, vai ter nojo, uma série de coisas. Mas a questão é, onde está o seu poder diante disso? Onde está o seu limite? Deve fazer a garganta profunda? Aí depende de você. Se você se sentir confortável para isso, ok, faça. Se não gostar, se não souber, deixe para lá. Não é quanto você coloca o pênis da boca que vai definir se você é boa de sexo ou não, bem a forma como você faz e você trabalha aquilo ali, beleza? Se você está chegando aqui pela primeira vez, não conhece meu canal, dá o seu like, se inscreve porque aqui a gente descomplica a sexualidade no mundo, tá bom? E se esse vídeo chegar a 10 mil likes, é, bater recorde, 10 mil likes, eu vou gravar um outro vídeo que vai se chamar Tutorial sobre Masturbação Feminina. Para você mulher conhecer seu corpo e para você homem saber mexer lá, ó, no clitóris, que é a zona mais erógena da mulher e o órgão que está ali só para dar prazer, beleza? Então vamos espalhar esse vídeo para que tenha 10 mil likes e para que eu possa fazer o Tutorial sobre Masturbação. Bom, quando a gente fala de preliminar, o sexo oral é uma ponta muito importante para que a mulher consiga se satisfazer, né? E dentro do sexo oral, há diversas variantes, movimentos, estilos de se fazer essa prática. Inclusive, eu tenho uma playlist sobre como você pode fazer sexo oral na sua parceira, né? No caso do homem, é só você clicar aqui na informação, no card, para você assistir, mas lógico, depois que você terminar esse vídeo aqui, tá bom? E também tem um outro vídeo sobre como fazer sexo oral nele, que você clica aqui também, mulherada. Antes de trazer as dicas, eu vou falar do filme que foi um sucesso na década de 70, que tem esse nome Garganta Profunda. O filme conta a história quase cômica, viu minha gente, de uma atriz que se chama Linda e que ela tinha praticamente um clitóris na garganta, pois é, e só chegava ao orgasmo fazendo sexo oral, acredita nisso? Aí o que aconteceu? Esse filme, em 2013, foi lançado o filme Love Lansing, que tenta desconstruir a imagem de Linda na época do filme Garganta Profunda. O Love Lansing, quem interpreta a Linda, é uma atriz americana chamada Amanda. A verdadeira Linda morreu em 2002, aos 53 anos, num acidente de carro, depois de uma vida bastante atormentada. Então, Love Lansing expõe a vida íntima dessa símbolo sexual da década de 70, marcada por episódios de violência doméstica e pela tentativa de continuar sob os holofotes. Agora a gente vai para as dicas básicas, para que você faça uma boa garganta profunda. O primeiro ponto é a posição. A melhor posição é colocar o homem de pé, se possível encostado na parede, você agacha, põe os dois joelhos no chão e prepara ali para fazer um bom boquete, tá? Essa posição facilita, porque você fica no domínio e evita que aquele homem lhe controle nessa prática, tá? Você pode utilizar as duas mãos, trabalhar bem, enfim. E também na hora de descer o pênis na sua boca, vai facilitar, porque você vai controlar até onde você quer ou não, ok? Então, essa é uma das posições que pode te ajudar a você fazer uma boa garganta profunda, ok? Melhor do que a posição deitada, porque se o cara ficar deitado, né? Às vezes o formato do pênis pode atrapalhar. Um pênis muito ereto, como é que você vai descer com um cara deitado ali? Ou um pênis torto para o lado ou para o outro? Enfim, o deitado não é uma posição tão confortável para a sua boca, para a sua garganta. Aí em pé, sim, porque fica uniforme. A segunda questão é vá com calma, não queira logo chegar e vá, é, para mostrar que você é boa, que é retada, não. Porque senão vai funcionar, pelo contrário, você vai sentir vontade de vomitar, tá? Então, faça primeiro um bom sexo oral, estimule os testículos, faça a bolinha de ping-pong que eu já ensinei aqui no canal, né? E tá no vídeo de sexo oral nele, faz a bolinha de ping-pong, estimula a parte do corpo do pênis com a massagem, com a boa masturbação. Desce, coloca o pênis na boca de uma maneira leve e aí você vai trabalhando para poder, na hora da descida, ser confortável para você, ok? Então, nada de chegar logo, de ver, é botar logo, e dizer, não, que isso não vai funcionar. O pessoal vai sentir dor, vai ficar desconfortável e vai ficar, é assim que o povo faz, né? Eu assisti um filme com a mulher ficava assim. Ah, não sei, não lembro, e eu não tenho língua para isso, ai. A terceira questão é a descida, né, gente? Bom, o truque para descer é você fazer uma boca-bico-de-peixe. Como é a boca-bico-de-peixe, eu coloco assim e ó, e descer, tá? Como se você estivesse sugando, chupando, bebendo água com canudo. Aí você chupa o canudo e aí você desce com maior facilidade com a boca-bico-de-peixe, certo? Porque isso vai evitar que o dente bata, arranhe o pênis, o aglande do cara. Se você não gostar da boca-bico-de-peixe, você treina a boca-bico-de-veio, quer? Ó, ó, desceu assim, pronto, beleza. Aí você não vai ter problema, ok? E aí você vai descendo devagar, nada também de... E o último ponto básico desse tutorial de Garnada Profunda é a respiração. A respiração, minha gata, é o que vai fazer realmente o seu boquete ser um sucesso. Por quê? Porque no momento que você trabalha o diafragma, prende a respiração e desce, né, coloca a boca lá no pênis mesmo, você vai poder controlar o limite da onde ele vai poder descer. Chegar, na verdade, da onde ele vai poder chegar. E como é que você vai controlar a respiração? Expira, boca-bico-de-peixe, desceu. Pronto, básico. E aí, pra sair, nada de sair, tirar logo de vez não, porque aí também vai ser complicado. Você vai soltando a respiração e vai tirando a boca. Solta a respiração e vai tirando a boca, ok? Então, o truque é esse, é respiração. Garganta profunda é respiração. Por que as mulheres que estão lá no filme pornô, você deve estar pensando, ai, como é que aquela mulher ali não consegue colocar tudo isso, cadê, trompito desse tamanho? E ela consegue ficar tudo na boca, é isso. Ela trabalha simplesmente a respiração. Prendeu, desceu, conta até três. Três segundos, um, dois, três. E aí você, ó, solta a respiração e vai retirando a sua boca dali. O truque é esse, por isso que elas dão show e você acha que elas botam pra foder e tal. Não, é isso. Trabalhar a respiração e desça no seu limite. Não precisa colocar o pênis até o colo. Não. Se você acha que até aqui tá satisfeito, deu pra você, beleza, acabou, tá? O homem não vai achar que você é isso ou aquilo porque você colocou até aqui. Não, pelo contrário. Vá fazendo. É treino. Uma hora você põe aqui, outra hora você vai descendo mais. Até você se sentir confortável com aquela prática. É isso que é importante. Nada de pressão, gente. Relacionamento não tem pressão. Relacionamento amoroso ou sexual não tem que se pressionar. Você tem que fazer o que você tá afim pra dar prazer ao outro e também sentir prazer. Isso é importante, tá? Então, nesse tutorial básico, eu quis mostrar isso pra você. É possível fazer uma garganta profunda decente? É. Então, basta trabalhar primeiro posição, trabalhar a sua forma de descida, trabalhar com calma. Nada de ficar agoniada pra começar ou pra acabar, porque isso aí vai detonar mesmo a sua prática. E, por último, a respiração, que é importantíssima. Faça isso, que a sua garganta profunda vai ser um sucesso entre o seu parceiro. Com uma dúvida, escreve aqui embaixo. Dá o seu like. Me segue nas redes sociais também, que é importantíssimo, pra acompanhar as minhas lives por lá. E outra, se esse vídeo bater 10 mil likes, eu vou fazer um tutorial sobre masturbação feminina, pra você aprender mulher a se masturbar e você também homem, com os dedos, que é extremamente importante, tá? Então, lembra que o bom da vida é amar, transar e gozar e deixa seu like e seu comentário. Beijo!